Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, para, para Aí Na 4x4 a gente zoa O Whisky Red Bull, quanta fula é boa Ficando duro, o bagulho tá sério Vai rolar o adotério Para, para, para 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 Foi o dia que a orgia tomou conta de mim Eu saí na noite com o Brancão Essa noite não vai ter fim Sai pra onde é que ele me levou, mano Na 4x4 a gente zoa O Whisky Red Bull, quanta fula é boa Ficando duro, o bagulho tá sério Vai rolar o adotério Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para